A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Começas o erro de pensar que há esperança Que todos um dia se unirão para haver mudança Sabes-me tu bem quem é que rouba a liberdade Acordas os outros para que vejam a verdade Força camarada durou-se às horas na luta Mas semos unidos contra essas filhos da puta A banca em capital é quem nos rouba ou sustentou Mas ninguém vai poder parar A baixa do tempo O Brasil já está a meter os vermelhos da firma E só bate-nos outros e retira-te na linha Força-te o trabalho e duplica-te o trabalho Não apetece de levar tudo para o caralho A CIDADE NO BRASIL Força camarada durou-se às horas na luta Mas semos unidos contra essas filhos da puta A banca em capital é quem nos rouba ou sustentou Mas ninguém vai poder parar A baixa do tempo A BOMB